A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando a intimação ou a citação for feita pelo correio, o início do prazo para parte será a data adjuntada do aviso de recebimento nos autos. O colegiado deu provimento a recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou intempestivos os embargos monitórios protocolados por uma empresa. Para o TJ, os embargos teriam sido opostos no dia seguinte ao escoamento dos 15 dias úteis legalmente previstos para sua apresentação. Na decisão, o TJ de São Paulo, com base no Código de Processo Civil, consignou que o prazo teve início em 25 de abril de 2019, dia da juntada do AR, e se encerrou em 16 de maio, considerando que não houve expediente forense no dia 1 de maio, em virtude do feriado. Já a empresa sustentou que o prazo teve início na data da juntada do AR, mas a contagem deve excluir o dia inicial e incluir o do vencimento. O relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que não se pode confundir o início do prazo processual com a forma de sua contagem. O magistrado ressaltou que quando as intimações ou as citações acontecem pelo correio, o início do prazo coincide, de fato, com a data de juntada aos autos do respectivo AR. Mas o início da contagem do prazo para a prática de ato processual subsequente, no caso em análise, o oferecimento dos embargos monitórios, deve excluir o dia da juntada do aviso e incluir o dia do vencimento. Desta forma, o relator concluiu que não há o que se falar em intempestividade, devendo por isso o acórdão recorrido ser reformado. Desta forma, o relator no STJ, ministro Marco Aurélio Belize.